boa tarde meus amor tudo bem com vocês eu vou ensinar vocês fazer um molho de extrato aqui ó pra quem não pode comer enlatado comer conservante ficar comendo essas coisas esse aqui em casa não compro extrato não compro molho de extrato de maneira alguma eu faço eu faço que é mais suave aí aqui eu tô fritando a cebola e o alho ó tô fritando a cebola e o ar tem uma pessoa que falou que eu tô repetindo os vídeos demais ó se você não gosta do canal sai fora cara sai fora eu fiquei achando o saco dos outros torrando o saco dos outros não você não gosta do canal ó eu já falei que eu já falei com um monte de gente aí se não quiser ficar no canal não fica agora eu vou com o tomate picado viu gente o tomate tá picadinho já tá eu já tô acordando o tomate já está picadinho eu tô fazendo aqui mais ou menos 4 quilos de tomate maduro tá aí que você vai fazer o tempo que você quiser tá eu vou fazendo assim sabe por quê que eu congelo eu não vou fazer um molho toda vez que eu vou fazer toda vez que eu vou fazer almoço ou janta eu não vou ficar fazendo molho separado então eu já faço coloco nas nos vidrinhos esterilizados boto no congelador e ó eu tenho um molho suave e muito bom pra gente fazer como a gente quer né então aqui eu vou deixar agora cozinhar tá esse extrato aqui ó eu vou deixar cozinhar daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês o tempero que eu vou acabar de colocar nele e a apuração que ele vai ficar tá gente voltei aqui pra tá finalizando esse molho aqui junto com vocês tá eu voltei aqui pra finalizar ele aqui agora a gente vai colocar sal né vai ser a gosto viu gente de vocês aí páprica doce páprica doce vamos colocar um sazon sazon pode ser de pó vocês quiserem aí tá como é a gosto aí não tem tá aí vamos dar uma mexidinha agora né gente você tá vendo que ele cozinhou bastante joguei esse tomate aqui dentro subiu pra cima da panela agora ele como ele cozinhou tá terminando de finalizar aí eu já vou colocando tempero gente e se você quiser colocar a carne moída coloca viu gente que é muito bom que eu não ponho porque nem todo mundo aqui come carne né ó já tô finalizando ele agora pra vou deixar mais um pouco tá gente não precisa tirar ele quando ele tiver assim grosso ainda não tá você pode deixar cozinhar mais ele vai cozinhar mais aí você já vem também e já coloca o cheiro verde tá salsinha ou coentro que você quiser tá bom mas tá um cheiro gente um cheiro delicioso aí quando ele estiver no pote esfriando pra ir pro congelador gente eu vou mostrar pra vocês tá agora aqui eu vou deixar mais um pouco pra cozinhar bem mais né com essas cheiro verde aqui quero que desmanche porque no final vou colocar mais cheiro verde então é isso gente a gente tá já finalizou tá ó faz aí na sua casa muito bom você comer um molho fresquinho que não tem conserva e você faz o seu gosto é muito bom e aí e aí